Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. O passo de hoje, passo 17, a gente vai fixar essa ponta da correia aqui. E aí vamos primeiro dar uma olhada aqui atrás. Aqui atrás, no último vídeo, eu dei uma ajeitada aqui, passei ela pelo lugar mais certinho. Tentei, né? Mas aqui ela ainda está passando por baixo do rolamento e ela tem que passar por cima. Então vamos passar ela aqui, ó. Aqui, aí. Assim acho que vai ficar mais fácil depois da gente ajeitar. Aí agora, o que eu vou fazer é pegar esse lado dela aqui e fixar aqui. Então, na verdade eu achei que eu ia fazer mais coisa nesse passo, mas na verdade a gente tem três imagens só pra mostrar como faz isso. E aí tem uma observação aqui, é importante, que a imagem importante mesmo é essa do meio, que mostra que essa pecinha, ela não fica encostadinha aqui não, tá? Aqui assim, ela não vai ficar coladinha assim não. Ela fica espaçada e é por isso que a gente vai usar esses parafusos de 20mm, né? E não o menor. Que é porque ela fica com uma folguinha mesmo aqui, ela fica com um espacinho, porque se a gente depois, ao longo da utilização da printer bot, a gente notar que essa correia está frouxa, a gente pode só apertar um pouquinho esse mesmo parafuso que a gente vai colocar agora, e aí isso vai aumentar a tensão da correia. Então vamos lá, o parafusinho aqui. Então, ó, as imagens são pra mostrar onde é que são os furos aqui, que é onde você tem que enfiar o parafuso, mas acho que tudo isso é de boa. Porque é um aqui, e outro aqui. E aí aqui. A pecinha está aqui. Vamos ver, vamos fazer um de cada vez que acho que fica mais fácil, né? Talvez. Talvez não. Ó, aqui. Então aqui, ó. Beleza. Vamos pegar a nossa porquinha, colocar aqui, ó. Então vem aqui, minha chave Allen, segurando a porquinha aqui com o meu dedo. Agora sim. Vamos lá. Agora vai. Agora eu prendi. Agora a outra. aqui, ó, vou passar meu dedo por aqui, vou passar meu dedo por aqui, e eu parafusar pelo outro lado. E aí é só isso aqui. Tá vendo, ó. Ela aqui, ó. Ela aqui, na verdade, ela ficou presa pela abraçadeira, ó. Mas a pecinha que segura ela tá soltinha. E é para ficar assim mesmo, porque a tensão mesmo vai ser dada pelo outro lado. Mas eu acho que eu vou inverter esse bicho aqui. Tá vendo aqui, ó. A abraçadeira, a cabeça da abraçadeira, ficou bem prensando aqui na peça. Então, talvez fosse bom puxar, mas vamos ver. Será que eu vou empurrar o carro todo para cá, ó? Ela fica meio esmagada. É, mas tem jeito não, só se eu soltasse. Então, quando vocês forem prender essa bichinha aqui, prendam com a cabeça dela para fora, para cá. Eu vou deixar assim, por enquanto. A gente vê o que acontece. Se ficar ruim demais, depois a gente volta e tira e faz de novo. Aquele processo. Por enquanto eu vou deixar assim. No próximo passo, a gente vai pegar, vai esticar bem a correia, e vai prender ela pelo outro lado. Como? Numa pecinha que deveria estar aqui. Cadê ela? Então, pessoal. Eu prendi a conta da correia aqui, mas acabei de perceber que eu não tenho onde prender ela do outro lado. E o passo 18, a gente é justamente prender essa bicha aqui. Então, no próximo vídeo, vocês vão me ver. Desmontar isso aqui, para colocar outra peça aqui, e aí sim completar o passo 18, que é prender essa bichinha desse lado de cá. Tá bom? Valeu, então, gente. Tchau. Tchau. Tchau.